Durante o acampamento Farroupilha, que acontece na semana que antecede o 20 de setembro em Porto Alegre, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana está coletando os resíduos de erva mate para uma composteira. A ação visa orientar os visitantes sobre o destino correto desse tipo de resíduo. Aqui no acampamento Farroupilha, no Parque da Harmonia em Porto Alegre, o que não pode faltar é um bom chimarrão. Mas o que fazer com a erva mate depois do consumo? Um projeto que está recolhendo a erva mate já utilizada e dando o destino correto para essa erva mate depois do consumo. Patrícia, como é que funciona esse projeto? Bom, Eliken, desde o ano passado, 2018, nós estamos recolhendo a erva mate pós-consumo aqui no acampamento Farroupilha. Temos alguns pontos de coleta em que os participantes, os usuários do parque, dispõem a sua erva nesses coletores e depois se encaminha essa erva para a unidade de triagem e compostagem, lá na Lomba do Pinheiro, para então virarem composto orgânico. Material que nós entregamos em doação para escolas, para postos de saúde, para praças, para arborização do município. É um projeto inovador, diria, porque é o segundo ano que se faz e tem uma aceitação bem interessante. E uma das vantagens é que diminui o volume do resíduo orgânico que vai para o aterro sanitário, né? Com certeza, né? Atualmente nós dispomos, 60% do quantitativo que dispomos em aterro sanitário diariamente são resíduos orgânicos que poderiam vir a estarem compostando, né? E nutrindo o solo para futuros plantios, para hortas, para fitoterápicos. E com a coleta da erva mate aqui no acampamento, nós temos uma média, o ano passado, de 100 a 120 toneladas que foram coletadas de resíduo de erva mate. Então, é um volume considerável que estamos deixando de expor em aterro sanitário. E ao mesmo tempo, orientando as pessoas para que eles possam ser multiplicadores, né? Dessa prática de compostagem que é importante para cada um levar para a sua casa. Porque não é só erva mate que a gente pode compostar. E sim também o resíduo do pré-preparo do alimento, né? Cascas, folhas, cascas de ovos, a própria borra de café. Como utilizar e multiplicar essa ideia em casa e fora daqui desse evento? Bom, é bem fácil, né? Se fazer a compostagem em casa. Quem tiver dúvida pode entrar em contato conosco. Nós usamos as orientações, né? Inclusive as instituições que têm interesse. Para a gente poder implementar o projeto e dar todo o apoio técnico nisso. A compostagem é muito tranquila. Tu precisa de um espaço que tenha insolação e ao mesmo tempo um sombreamento. E tu vai colocando o teu resíduo e sempre... Eu sempre dou o exemplo da fatia de bolo. Então bota o composto que tu... O resíduo que tu gerou, as cascas. Depois pode colocar folhas secas ou serragem de madeireira. E vai fazendo camadas. E com o tempo isso vai se compostando. Depois tu consegue colocar todo esse composto no teu plantio, nos teus jardins. Dando essa nutrição para esse solo. Para a gente poder ter, de repente, uma alimentação mais saudável. Porque nós precisamos voltar aquilo que nós não aproveitamos, que são as cascas e a erva mate, para o solo. Então depois do processo de compostagem, o teu solo vai ficar rico. E aí pode ser num vaso, pode ser em floreiras. E tu pode cultivar o que tu quiser. E normalmente nós estimulamos bastante a produção de hortaliças, de alimentos para consumo mesmo das famílias. Gerando então um ciclo positivo de alimentação mais saudável, mais orgânica.